E fala pessoal, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo rapidão aqui, vim falar do meu kit aqui que hoje, né? Hoje eu vendi minha placa de vídeo, a RX 560 que foi comprada lá na época do São Miguel lá, né? Do coronel do navio, igual meu avô falava, né? Pessoal, vim falar aqui um pouco dele e vim falar também, pessoal, que logo logo vou estar importando uma placa top aí pra você estar acompanhando, se inscreve aí, beleza? Então vamos lá. Vamos começar por aqui, pessoal. Vou falar o que eu comprei no Brasil que eu comprei lá fora e vou indicar também, tá? Super indico, pessoal, super indico você comprar esse kit aqui, ó, da Ruananzi BD4. Cara, é uma placa mãe top, bem semelhante a Ruananzi F8. Vocês sabem, uma verdinha. Pessoal, eu comprei esse kit um pouco, ele tava um pouco caro na época, que foi na época do coronavírus lá, mas tá aqui, tá aqui até hoje, né? Paguei um pouco caro também na placa de vídeo, que paguei 700 numa 560, na RX 560. Enfim, tô com a, o kit veio com a placa mãe, com a placa mãe e processador e memórias, né? Que cada uma tem 8GB, totalizando 16. É, uma memória muito boa da Killers, já comprei assim pra não ter erro, comprei o kit pra não ter erro de memória, assim, muito bom. É, tem esse dissipador também, o CPU cooler de 6 hitpipes, que é esse tubinho aqui, que é muito bom, pessoal, pra respirar esse processador, que o processador é um processador muito bom da Zinho, né? É o Xenãozinho, que vocês queiram falar, que é o E5-2670V3, muito bom, pode pesquisar aí que ele é muito bom. Tem, eu acho que, 16 núcleos, por aí. Tô nem lembrado aqui. Acabamento dessa placa, pessoal, como vocês podem ver aí, ó, a dissipação nos VRM aqui, ó, é ativa. Vocês podem ver aí o coolizinho pequenininho. Esse coolizinho aqui eu peguei de um gabinete que tem aqui. É bom vocês comprarem também. Vamos colher aqui, ó. Tá um pouco sujo, pessoal, mas é porque ele tava um pouco parado aqui. Mas agora eu vou comprar a placa de vídeo. Comprar a placa de vídeo pra completar o kit aqui, né? Uma bem melhor que ela, né? Pagar um pouco mais caro ou não. Vamos ver como que tá aí o mercado. Vamos lá. Vamos falar o que eu comprei e que eu não comprei no Brasil. HD do Brasil, 2TB, SSD do Aliexpress, CPU cooler do Aliexpress, né? Da China lá, fora do Brasil. Kit, placa-mãe, memória e processador Shopping, fora do Brasil. Isso aqui é Wi-Fi, pessoal. Placa do Wi-Fi Brasil. Não sei, não tenho na mente aqui o preço, pessoal. Mas tem aí vídeo no canal de tudo aqui. Menos da placa Wi-Fi que vocês precisam, tá? Ela não tem placa Wi-Fi embutida. Não recomendo vocês comprar Wi-Fi, adaptador Wi-Fi USB. Esquenta muito, pessoal, e acaba queimando, tá? Gabinete do Brasil, fonte do Brasil, né? E a placa Wi-Fi que eu já falei do Brasil. Gabinete, lembrando que o gabinete é espelhado aqui, ó. Muito bom, com entrada de ar aqui. Se você, você pode adaptar aqui, pessoal. Bota uma telinha pra não entrar poeira, que poderia ter, mas é um custo-benefício esse gabinete aqui. Então, bom demais. Sobre a placa-mãe, tem duas entradas pra sua placa de vídeo, entrada pra PCI Express, PCI Express, aquele SSD pequenininho, vocês podem ver aqui, né? É... Panelzinho aqui de erro, ele tá mostrando o erro. Entrada pros comandos, os comandos aqui pra dar pau e tudo aqui, ó, do gabinete. É... Não vem com pilha, eu comprei. E tudo isso aqui, pessoal, ó. Tudo isso aqui, é... A entrada pra placa de Wi-Fi, como vocês podem ver. Quatro entradas pra slot de memória. E é isso aí, pessoal. Vou acabando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e... Fui! Tchau, tchau, tchau.